Estou aqui na rua Dr. Rolfo Cecílio, no bairro Marta Helena, aonde, por sugestão de um telespectador, até porque é muito amigo nosso da TV Vitoriosa, o Sr. Moraes, ele parou de passar por aqui com o seu poçante, Monza, de medo dessa árvore. Há algum tempo, o Sr. Moraes vem questionando que colocaram fogo aqui nessa raiz dessa árvore e ela estava podre, velha, seca e queimou tudo, rapaz. E agora ela está presa só nessa sapata. Ele está preocupado, até porque, como cidadão, e aqui é uma linha de ônibus, o ônibus que vem do Nosso Senhor das Graças vir aqui, que, segundo o Sr. Prefeito, ele vai abrir aqui a trincheira, aqui para nós, aqui, na Pedro Quirino, se Deus quiser. Topografia até já foi feita, mas a preocupação do Sr. Moraes e de moradores que passam por aqui é com relação a esse buraco. Olha o que que virou. Rapaz do céu, aqui para cima, olha o meu método entrando. Olha, queimou tudo. Um vento mais forte corre o risco dessa árvore, que não é uma árvore pequena, de um bom porte, de descer. Tomara Deus que ir para lá. Mas está mais provável do que para cá, porque aqui está mais louco. Ó, rapaz, escuta. Está perigoso isso aqui cair, rapaz. E se cair para cá, na hora que estiver passando o transporte coletivo, é perigoso. Se passar um carro pequeno, mais ainda. O que que nós estamos pedindo? Para a secretaria competente, a secretaria do empurra com a barriga, comparecer aqui com o motosserra, derrubar a árvore. Fica mais fácil, antes de um risco de um acidente. Beleza? Esperamos por vocês. Aqui. Doutor Rolf Cecilio Martelena. Se não souber, liga para o Linha Dura. A gente dá o endereço, CPF, título de eleitor da árvore.